Nós costumamos realizar quatro vezes por ano o encontro de todos os presidentes de grupo para alinhar as estratégias, para alinhar as expectativas. E hoje tem uma boa nova que nós fizemos um encontro com a doutora Marcia Scarelli, que também é associada à Ida e que é diretora e coordenadora das cátedras lá da ANSP. Nós faremos um evento ou no final de outubro ou no comecinho de novembro entre as cátedras e entre os grupos de trabalho da Ida. Porque como vocês sabem, aqui na Ida nós só temos juristas e lá na ANSP não. Nós temos toda a parte técnica ligada ao seguro, além de juristas. E nós faremos esse evento em conjunto, vai ter o nome do Manuel Povas, que o Manuel Povas foi presidente aqui da casa da Ida, foi presidente também da academia. Então nós vamos fazer esse evento em homenagem a ele e sei que de onde ele estiver ele vai ficar muito orgulhoso porque era uma das maiores ambições dele juntar dentro do seguro essa parte técnica com a parte jurídica, que é uma particularidade do nosso contrato de seguros. Para a ANSP é muito bom, a gente sempre poder colaborar. Onde a gente puder estar usando o nosso instrumento, a nossa capacidade de divulgar coisas para colaborar com isso, qualquer iniciativa, inclusive de outras entidades parceiras, é muito bom.